E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu venho aqui falar com você, para você que ainda não entende qual é o papel da contabilidade no seu negócio, ou seja, como a contabilidade pode ajudar, pode contribuir na prática com o seu negócio, eu vou lhe dar quatro papéis fundamentais da contabilidade para melhorar os resultados do seu negócio. Quer saber? Então acompanhe. O primeiro papel importante da contabilidade, indicadores. O que é, Leandro, indicadores? O que esse cara traz para mim? O nome já diz, ele indica. Então ele indica se você está numa crescente, se você está descendo, se você está se mantendo, se você está comparado março de 2018 a março de 2017, o que está acontecendo aí no seu negócio. Ou seja, literalmente ele indica, indica a liquidez, indica a sua capacidade de pagamento, indica o seu prazo médio de pagamento, ele indica aquilo que você precisa saber a respeito dos seus números. E sem indicação, não há direção. Vá para onde você tem que ir? Para qualquer lado. Ou não, vai para a direita, ou vai para a esquerda. Não fica mais fácil quando eu sou assertivo, assim, quando eu falo para você? Pega a segunda, a direita, a primeira, a esquerda, passando a lombada, a primeira casa, a cordeirosa. Não fica mais fácil? Casa cordeirosa, Luísa. Então, a ideia aqui é você ter esses indicadores necessários para o seu negócio. Segundo ponto, decisão. A tomada de decisão, engasgou aqui, a tomada de decisão, depois dos indicadores, se torna muito mais assertiva. Então, se eu tenho bons indicadores, se eu posso tomar as melhores decisões para o meu negócio, baseado nesses indicadores, nesses números, nesses meus resultados, eu consigo direcioná-lo para onde eu quero que ele vá. Tomada de decisão. Ou até mesmo, quiçá, fechar o meu negócio. Ou até mesmo, quem sabe, ter que encerrar, né? Infelizmente, tal, porque os indicadores, porque a contabilidade está me dizendo aqui que ele não vai muito legal. Terceiro e não menos importante, histórico. Você tem história do seu negócio? Você sabe o histórico dos últimos cinco anos? Você sabe o histórico do mês passado, de ontem? Do seu negócio? Pois bem, a contabilidade, ela traz esse histórico, né? Ela traz tudo o que aconteceu nos últimos um, dois, três, quatro, cinco anos. Um, dois, três, quatro, cinco meses, não sei. A tomada de decisão que você precisa também vai se basear no seu histórico. Quem eu fui projetando para o que eu quero ser? Esse é o histórico que você precisa ter. Precisa ter esse histórico aí, né? E por último, obrigação. A obrigação para com o fisco, obrigação para com a sociedade, para com os bancos, para com os acionistas, para com os sócios, para com os colaboradores. Então, você tem essa obrigação de prestar conta para uma série de entidades. Para uma série de entidades. Então, se você tem um negócio, não pense que você vai guardar as sete chaves em toda essa informação, porque tem algumas coisas que você tem que abrir, por exemplo, para banco e principalmente para o governo. Então, você tem obrigações acessórias a serem cumpridas com esses caras. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar para você. E se você ainda está em dúvida sobre como a contabilidade pode melhorar, pode identificar os gaps, pode melhorar os seus resultados, pode direcionar os seus resultados, pode te dar uma história, pode te dar indicadores. Então, me manda um e-mail agora, manda um e-mail aqui para esse vídeo, manda um e-mail. Isso! E aí, eu vou fazer uma visita aí na sua empresa, a gente vai marcar uma reunião online, você vai visitar aqui o meu escritório e eu tenho certeza que a gente vai começar um relacionamento aí de longo prazo. Um abraço a todos, você é o Melvite.